Olá, bem-vindos ao De Frente com o Produto. Meu nome é Marcelo, que é analista de produtos da Canon do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre uma lente super teleobjetiva, a RF 600mm e SSTM. Observando a sua nomenclatura, é uma lente RF da série R, tem N benefícios do sistema. Além disso, é uma lente fixa, Prime, que tem menos elementos ópticos em sua construção, assim dá mais definição de imagem. Além de ser uma super teleobjetiva para encontrar assuntos bem distantes, por exemplo, um surfista lá no meio do mar. Algumas das características básicas da nossa lente 600mm são Ela trabalha em f11 fixo. Ela também tem 4,5m de distância mínima para se pegar foco, assim como o diâmetro do vocal da lente para colocar um filtro é de 82mm. Considerando o foco e estabilização de imagem, ela possui motor de foco STM, que é suave em sua transição, e também é bem silencioso, ideal para vídeos, por exemplo. Assim como ela também possui estabilizador óptico de imagem, e é assim até 5 pontos de correção de migração. Construção óptica. A nossa lente possui 10 elementos em 7 grupos, mas ela tem em seus elementos uma lente chamada DO. E o que é isso? Lente DO faz a correção da aberração cromática, assim como ela faz o papel de várias outras lentes, com qualidade, definição, nitidez. Isso faz com que você tenha uma estrutura muito menor, muito mais compacta, leve, portátil, tudo de bom. E falando um pouquinho do nosso sistema R, por exemplo, a nossa lente tem um anel de controle, que faz o controle da exposição diretamente na lente. Assim como os 12 pinos de comunicação, para comunicação entre corpo e lente, facilitando e agilizando o seu foco, por exemplo, e outras funções necessárias. E também o nosso sistema R permite, pela distância entre o sensor e o último elemento óptico, que a lente seja muito mais robusta e compacta. Um design óptico totalmente diferenciado. E agora eu deixo vocês com algumas imagens feitas com a nossa 600 milímetros. Imagens muito interessantes, eu sei. Agora a gente vai falar sobre algumas especificações a mais que a nossa lente possui em sua estrutura. E a primeira que eu não posso deixar de falar é o seu peso. Uma 600 milímetros RF, com apenas 930 gramas. É muito pouco para você levar para qualquer lugar, muita portabilidade. Além do mais, você também tem o parasol, que evita que raios de luz incidam no elemento frontal, de forma errada, criando efeitos indesejáveis. Então aqui vai o parasol correto para a sua lente. E é claro, eu não posso deixar de falar sobre a compatibilidade com os extensores RF da Canon 1.4 e 2. Então segue a referência aqui dos extensores compatíveis com a nossa RF 600 milímetros F11. Eles vão ajudar bastante para você encontrar aquele assunto muito distante. 600 vezes 1.4, vezes 2. Muita coisa, eu sei. E eu estou aqui para passar informações relevantes para você sobre os equipamentos da Canon. Se não entendeu algumas das informações, reassista esse vídeo. Obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho